Vai. Ah, sim. Eu tô jogando fora, se não eu te mostrou os cabelos tudinho. Uhum. Você tá sofrendo assim só porque eu tô te briscando. Tira o dedo, Manu. Ah, se eu tirar o dedo eu não... Aham. Vai dar uma porra do chão. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. Ai. E a gente tava querendo tirar que não tinha pinça. Aham. Fica pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Que bom. Tira o dedo. Tira o dedo que dói. Caramba. Puxa bem devagar, Manu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.